Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Silas e aprovisando que a gente está na Semana do Lenço, o vídeo de hoje são sobre as 5 curiosidades do Lenço do Provador. Nossa primeira curiosidade é sobre o significado do lenço. Seu formato triangular, ele significa trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e também as três frentes de aprendizado do clube, mental, espiritual e físico. E, além disso, ele tem a cor amarela, que significa esse lenço dos nossos ideais. Curiosidade número 2, quando o nosso lenço foi criado, ele não tinha essa cor amarela, ele tinha cor dependendo da sua classe. Então, se você era amigo, você tinha lenço azul, companheiro vermelho, pesquisador verde e guia amarelo. Só que ao passar do tempo, todo mundo foi passando por guia, e depois disso, todo mundo ficava com lenço amarelo. Aí eles decidiram padronizar, e deixar todo mundo com lenço igual, que a gente usa até hoje. Curiosidade número 3, o lenço, ele é utilizado para identificar o clube. Em países que é proibido utilizar o uniforme de gala, coisa assim, eles usam só o lenço desbravador. E, também, o lenço, ele é dessa cor na maioria dos países, e só em alguns locais, como na Europa, Portugal, Suíça, Reino do Cateca, eles usam lenços de outras cores. Mas, na maioria do mundo, o lenço oficial é o amarelo. Curiosidade número 4, o lenço, ele é a única parte que pode ser utilizado sem o uniforme de gala. Faixa, boné, cinto, você não pode utilizar sem estar com o uniforme completo. Já o lenço, por ele ser tão importante, ele pode ser utilizado com a sua roupa normal do dia a dia, com a sua roupa de atividade do clube, com a roupa que você quiser. Nossa quinta curiosidade tem a ver com o setembro amarelo. E o que é o setembro amarelo? Durante esse mês inteiro de setembro, todo ano, as pessoas fazem uma campanha contra o suicídio. E para tentar ajudar as pessoas com depressão, coisas assim, para que elas não cometam suicídio. E os provadores vêm ficar de fora disso. Então, desde 2017, criaram a Semana do Lenço, que é uma semana que os provadores em todos saem com os seus lenços para fazer suas atividades diárias, seja na escola, no trabalho, em casa. Eles usam o lenço todos os dias da semana para apoiar esse movimento. Também para divulgar um pouco do clube, para quem não sabe e quem quer conhecer mais. Curiosidade bônus. Para utilizar o lenço do clube, o desbravador precisa seguir todos os ideais que carregam esse lenço. Então, voto, lei, alvo, objetivo, tudo isso ele precisa seguir. E, infelizmente, ocorre uma polêmica quando vai algum convidado de honra em campuri, alguma coisa assim, e ganha um lenço, tanto de líder quanto de desbravador. E, infelizmente, isso acontece, tem acontecido em alguns campuri passados, e isso gera uma polêmica muito grande. Pessoal, uma coisa que é muito importante é que, às vezes, a gente não dá a devida importância para o lenço. A gente está atrasado para o clube, sai correndo, pega, ele põe, e nem pensa o que ele significa, nem pensa o que os nossos ideais que ele significa. Então, sempre tome cuidado com isso. Se você não é qualquer um, o lenço te faz uma pessoa especial. Então, por isso, o que eu falei no bônus, ele serve para isso também. Não é qualquer um que pode usar esse lenço. Você é muito especial por ter usado ele, então valorize ele e siga os ideais que ele significa. Então, galera, o vídeo foi isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, manda para o seu clube, porque todo mundo precisa saber disso. Não esquece de usar o seu lenço, porque ele é muito importante. Muito obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.